Olá meus queridos amigos, eu hoje venho partilhar convosco umas dicas de como é que vocês podem poupar com os óleos essenciais. Antes de mais, na utilização dos óleos essenciais não interessa a quantidade, não é a quantidade que vai trazer o resultado que nós desejamos. Se for algo que tenha que ser tratado com que seja mais grave ou tipo uma queimadura, aí se calhar temos que utilizar os óleos essenciais em mais quantidade, mas normalmente no nosso dia a dia quando utilizamos um óleo essencial não é preciso utilizar grande quantidade. Para que resulte o que interessa é a consistência, é nós utilizarmos esse blend, esse óleo essencial várias vezes ao dia e vários dias. Aí é o que vai trazer o resultado que nós esperamos. E para a primeira dica, quando nós utilizamos um óleo essencial, o melhor para poupar não é nós utilizarmos uma gotinha na mão, mas nós diluirmos, agora isto tem a ver com a tabela das diluições e consoante para que faixa etária seja. Mas nós vamos utilizar um rolan e neste rolan vamos colocar um óleo vegetal, eu costumo muito utilizar o óleo de coco fraccionada do terra e coloco, por exemplo, 10 gotinhas do óleo essencial de gerânio. Logo aí vai durar mais tempo do que se eu utilizar uma gota cada vez que quero utilizar este óleo essencial. E não só utilizando uma gota, é volátil, desaparece mais rapidamente e também o benefício. Portanto, esta é a primeira dica, é nós diluirmos num rolan o óleo essencial. A outra dica é, quando termina o óleo essencial do vosso frasquinho, é difícil retirar as últimas gotas. Então, para não desperdiçar essas últimas gotas, nós retiramos a tampinha e utilizamos o restante. Eu já fiz um vídeo também a partilhar esta dica, que eu vou colocar aqui. Mas não fica só por aqui. Para retirarmos, pronto, quando já tiramos as últimas gotas, para retirar o resto desse frasco, não é? Quando já tiramos aqui a tampinha e quando não sai mais nada, mas o frasco ainda está impregnado do óleo essencial. Nós podemos mergulhar, não é? Mergulhar em água. Podemos encher este frasquinho com água e depois encher o nosso difusor. Podemos colocar mais água, não é? No difusor e já estamos a receber também o benefício deste óleo essencial ou de vários que nós colocarmos no difusor. Portanto, é mais uma dica para não desperdiçarmos o óleo essencial. E a terceira dica é, quando nós compramos estes rolones, não é? Que já são criados pela Duterra, para uma forma de nós pouparmos, e se vocês não se importarem de ter um cheiro um pouco mais suave, não é? Porque assim é mais concentrado. Estes rolones que vêm do Duterra já feitos, nós podemos dividir por outro frasco. Então, vamos utilizar outro rolone e vamos retirar metade para este rolone e depois enchemos o resto com óleo de coco. E a mesma coisa em relação a este rolone. Esta é mais uma dica para nós pouparmos os óleos essenciais. Pronto, e hoje ficamos por aqui, meus queridos amigos. E até ao próximo vídeo, mas sempre com muito amor no coração. E um grande beijão. Tchau, até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.